Música Gostaria de agradecer a Maki pelo serviço prestado até o momento, principalmente pelo atendimento deles. Também com relação ao produto que é o prédio, o empreendimento, nosso apartamento. Foi muito bem acabado, não teve nada a o que reclamar. Está tudo muito bonito, a festa agora de inauguração. Então, acho que eu tenho muito a agradecer e também recomendo com certeza a Maki e a quem estiver interessado. A gente adquiriu o empreendimento da Maki logo no lançamento, então não existia nem o prédio. Foi na confiança total em relação à Maki. Deu super certo, a gente teve um ótimo atendimento desde o primeiro dia que a gente entrou no estande até agora na primeira assembleia. O pessoal sempre foi super atencioso com a gente. Teve um comprometimento muito grande com a obra. É um pessoal que atende o cliente e senta para esclarecer as dúvidas, isso é importante, traz o cliente para perto. Estou aqui recebendo o meu apartamento pela corretora Maki. E fui muito bem atendido, recepcionado na hora da compra e no fechamento do negócio. Mais um feliz comprador aqui da Maki. O apartamento estava impecável e o térreo, assim, surreal. Quando a gente olhou nas fotos, olhamos agora como ele está. Muito feliz mesmo com a compra. Nós gostamos muito do empreendimento. O empreendimento realmente se superou, né? Ele atendeu as expectativas, porque o que está no book realmente foi entregue. E hoje estamos aqui felizes. E hoje estamos aqui felizes.